Vamos seguindo, vamos seguindo, meu nome é Essia, seja bem-vindo ao canal Essia Souza e hoje eu tô aqui com a Dedé, a minha filhotinha, que tem um canal no YouTube também, chamado... Filhotinha mais fofinha. É fofinha mesmo e esperta. Esperta. O canal dela é Dedé Esperta. Grava esse nome aí, procura aí, eu tô deixando o link aqui na descrição, pra você se inscrever também no canal dela e dar algumas risadas lá com os videozinhos dela, que é muito legal. Muito mais legal. Bom, então é o seguinte, né? Pra gente continuar com o assunto do vídeo, eu já ensinei várias coisas aqui no meu canal sobre teclado. Essa é a aula de número 53 de teclado iniciante. A gente aprendeu um pouco também sobre teoria musical, que são coisas bacanas. E hoje a gente vai falar então de modos de teclado. Na verdade são três modos de teclados que existe, que é o Roll, não sei se é assim que fala bem, se é Roll, alguma coisa assim. Split e Dual. Com certeza você já ouviu alguém falando sobre isso, ou ouviu em algum lugar essas características do teclado. Então hoje eu quero esclarecer aqui um pouco esse assunto pra você ficar bem inteirado. Se você não sabe, é a primeira vez que você tá aqui no meu canal. Todas as semanas eu gravo vídeo aula de teclado, eu falo sobre teoria musical, vídeo aula de violão, tutoriais de como tocar, músicas aqui. E falo também de tecnologia de música, né? Falo sobre equipamentos e tudo mais. Então pra você ficar por dentro de todo esse material, se inscreve no meu canal. Acesse também o meu site www.ecias.com.br, onde eu deixo todo o material organizado especialmente pra você. E me segue também nas redes sociais. Bom, eu vou explicar pra você e esse vídeo vai ser até um pouquinho curtinho porque é um assunto bem rápido da gente falar. Então vamos pro teclado pra gente fazer isso aqui. Bom, basicamente todo teclado é roll, né? Você tem aqui as teclas, né? Todas as teclas tocando o mesmo timbre. O que que significa roll? Significa inteiro, completo, né? Então todo teclado é roll. Agora existem outras formas também que é o split. Como é que é o split, Escias? Eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, esse timbre. Esse timbre aqui, eu tô com um piano aqui, ó. Tá? Só que o que que eu fiz? Eu coloquei um baixo aqui desse lado. Esse teclado aqui, ele me permite escolher o timbre que eu quero nessa posição e na posição de cima aqui, qual que é o timbre? eu coloquei um baixo. Aqui um baixo e aqui um piano. Mas pra que que serve isso, Escias? É pra eu fazer, tocar mesmo assim como se fosse com dois instrumentos, né? Entendeu? Então eu consigo tocar aí um baixo. E eu tenho aqui ainda a opção de escolher até onde esse baixo vai, ó. Por exemplo, eu vou colocar esse baixo lá em cima, ó. Aqui já é baixo, ó. Aqui não. Aqui já é piano. Ó. Baixo. Piano. Baixo. Entendeu? Então eu posso jogar esse baixo lá embaixo ou então pegar um piano, pegar o piano e colocar ele lá embaixo também, ó. Pronto. E já é piano. Entendeu? Então tem essa... esse negócio aqui legal no teclado que é split. E agora o outro que é dual. O que que você faz com o dual? O dual é esse daqui, ó. Eu desliguei o split ali e agora o que que eu quero? Eu quero um piano e eu quero um strings. ver, ó. Esse é o piano. Piano. E esse agora é o strings. Só que agora eu quero piano junto com strings. Então o que que eu faço? todo o teclado é piano e todo o teclado é strings. Só que em duas camadas, né? Uma em cima da outra. Então aqui, ó. Aí, Cês, não ficou legal esse string case não? Porque ele tá muito alto. Então eu vou pegar aqui um cara, ó. por exemplo, um coro, um coral, né? Ó, um Dú. Tá vendo? O piano tá tocando aí. Vou pegar outro cara aqui, ó. Um sintetizador, um pad, um warm pad, que é o que eu mais gosto. Aí, Cês, mas dá pra fazer outra coisa? Dá. Por exemplo, eu vou pegar um órgão aqui. E aqui eu vou pegar... Aqui eu vou pegar um órgão. E aqui eu vou colocar uma guitarra. Uma guitarra aqui distorcida logo. E aí Aí você quer ouvir só a guitarra, então eu vou tirar lá e vou deixar um roll, né? Entendeu? Então é isso daí. Então, essa aula aqui eu achei legal pra mostrar pra você, porque na hora de você comprar o seu teclado, você vai ter um pouco mais de critério aí pra pesquisar o seu teclado, beleza? Bom, e é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa aqui um like, compartilha esse vídeo com os seus amigos e favorita esse vídeo numa playlist. Se você já se inscreveu no meu canal ou tá se inscrevendo agora, ativa também as notificações. Se você também tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixa aqui um comentário que a gente responde, né, Dedé? É. Aproveitando então, eu vou deixar aqui onde você se inscreve no meu canal, aqui você acessa o meu site, e vou deixar esses dois vídeos. Um onde eu estou ensinando a tocar a música Yeshua, a versão do Fernandinho, e o outro onde eu estou ensinando alguns exercícios para os dedos, beleza? Então, até o próximo vídeo. Um forte abraço. Shalom, shalom. Tchau, tchau.